A guerra dos sentidos Nascemos com os sentidos e ninguém vê Mas seus efeitos são explícitos Por quê? Nos duelos e nas contendas pontuais Se digladiam como veros rivais Por exemplo A fome que todo homem sente Que provoca ânsia e um conflito na mente Tais como comer sem dosar a quantidade E depois se arrepender com a obesidade Uma raiva momentânea e descomunal Gera um ato impensado e às vezes fatal Na encruzilhada Dois caminhos para optar O que o ego sugere para o bem-estar? Recomeçar um amor Manda o coração Mas o cérebro Pensa Repensa E diz Não Não